Olá amigos do canal Agro na Prática E hoje com muita alegria Estamos iniciando o plantio do milho Safra 22-23 Inaugurando a nossa nova plantadeira Vence tudo 70-40 Então estamos muito contentos aqui pessoal Fazendo um plantio muito bem feito, beleza? Vamos lá pessoal, vamos ver como está indo E vamos para o vídeo Então estamos aqui pessoal acertando os detalhes Estão acertando a profundidade da semente Questão de adubo e semente, quantidade está bem tranquila A máquina já dá um valor bem certinho para a gente Bem aproximado Então a gente deixou como estava ali Agora o pai e o Antônio estão fazendo uma marcação ali Para poder acertar as linhas E estamos aí, estamos contentos com a máquina Então vamos estar mostrando para vocês aí Os detalhes, beleza? Estamos aqui gente Mostrando para vocês onde a gente está plantando Estamos aqui nas áreas onde tinha pastagem das vacas Então vocês podem notar aqui que a gente conseguiu Conseguiu deixar um pouco de falhada Para proteger o solo Talvez não seja o ideal Poderia estar colocando, deixando um pouquinho mais Alguns lugares não tem quase nada Vou dar um exemplo para vocês aqui Olha no corredor aqui Esse era o corredor onde as vacas entravam Então não tem quase nada Mas já descendo aqui Já vamos descer aqui E a gente já tem um pouco mais de palhada Essa pequena palhada aqui pessoal Já ajuda muito, 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 muito mesmo Ajuda muito a questão da proteção do solo A palhada branca repele os raios do sol Segura a umidade e principalmente combate a erosão Então aqui, o trator está saindo lá em cima Eu vou estar dando uma caminhada aqui E vou estar mostrando para vocês aí Beleza? Pessoal, aqui assim A terra da pastagem do gado Realmente ela é Ela tem uma porção assim 5, 7 centímetros Muito firme Isso é normal Isso é normal Ele só vai liberar essa terra Ela só vai dar uma descompactada A partir do momento Que as raízes da aveia e do azevem morrerem tudo Então quando morrer bem morrido aqui O azevem e a aveia Então ele vai liberar um pouquinho Sim A questão Da compactação Vou jogar uma pedra fora Da compactação do solo Mas assim Por que a gente está contente com essa plantadeira? Ela está afundando Em torno de uns 10 centímetros O facão dela Então a botinha E ela está quebrando Essa camada superficial Então ela quebrando Essa camada superficial Ela vai estar conseguindo Dar condição para a raiz do milho Entrar para baixo Dessa porção mais compactada Outra coisa pessoal Está muito Choveu muito Está muito encharcado aqui Ainda está molhado Então não tem Olha Aqui por exemplo Onde é mais sombra aqui Estou chegando aqui Que é um pouco mais fresquinho A terra está molhada Então fazem aí 2, 3 dias Que não chove mais Mas ainda a terra está bem molhada E ali também ela está molhada Mas uma vantagem que existe Da terra ser firme É essa Ela demora mais Para liberar a umidade Certo? Então numa época de estiagem Por incrível que pareça A gente percebeu Que nos lugares Onde a terra está mais firme Ele aguenta mais estiagem Porque ele mantém mais umidade do solo Beleza? Então agora O trator está vindo lá E eu vou estar esperando O trator passar E vou estar filmando ele Para vocês Está observando aí Tá bom? Falando pessoal um pouquinho Sobre a compatibilidade Das máquinas Então aqui vocês estão vendo Está vindo lá O nosso trator É um Valtra 700 Ele está com um conjunto de concha Só não está a concha Que pesa em torno dos 700 quilos Os dois pneus traseiros Cheios de água E mesmo assim Ele não está A hora que está subindo ali Ele acaba dando um pouquinho De patinagem Os pneus Eles não estão bem novos Então eles estão De meia vida Para baixo Então isso ajuda também Para eles não Para eles não se agarrarem bem Mas o que eu quero dizer O que eu quero dizer Com isso pessoal Quero dizer assim Que Aqui nós estamos Com seis linhas Seis linhas de plantio E o trator Está indo no talo Certo? Está indo no No doze Por quê? Porque falta A terra compactada Pela pastagem Olha aí Então a terra O solo Compactado pela pastagem Ele imprime Uma resistência Muito grande Para o sistema De plantio Isso é normal É normal E todo mundo Sabe disso Então Só contando Para vocês Seis linhas Com o Valtra 700 Bem lastrado E está Apurado Então se for Numa lavoura Mais plana Tranquilo Mas aqui Que é mais dobrado Está no doze E aqui a gente Mostrando então Como que está A configuração Do nosso trabalho Aqui Estão aqui Colocando a mão Para vocês verem Então Ele está Essa é A profundidade Que o facão Está chegando Então em torno Dos doze centímetros Que ele está fazendo A verga Então ele está Quebrando Essa camada Mais compactada Que a gente tem E está chegando E está chegando Embaixo Onde a terra Está bem Mais mole A semente Olha ali A profundidade Então assim Ele está indo Uns dois dedos Para três dedos Vai dar Então uns Três a quatro centímetros Que a gente está Deixando ela Nessa profundidade Não mais fundo Que isso Porque hoje Então dia Vinte e quatro De Outubro Então hoje Segunda-feira A previsão Então a gente Tem para terça E quarta-feira De sol E para o fim De semana Uma previsão Forte de chuva Então por isso Que a gente está Optando por não Estar fazendo Um plantio Tão fundo Então a gente Optando por fazer Um plantio Um pouquinho Mais no raso Outro problema Que a gente Tem aqui Como uma área De pastagem Isso é normal Bastante Terrõezinhos Aí ó Então aqui O que vai acontecer Pessoal Então quando o sol Enxugar Esses terrões Aqui Ele vai Fazer com que Ele enxuga A hora que chover Ele amolece Entendeu O problema É se a gente Plantasse aqui E chovesse Em cima Do plantio Aí era um problema Aí realmente Seria um problema Pessoal Então Essa que é A nossa Observação Que a gente Teve já Há um bom tempo Que o ideal É a gente Plantar Com uma certa Umidade Ou mesmo Com seco Quando a plantadeira Ajuda E que fique Pelo menos Uns dois dias Um a dois dias No mínimo De sol Em cima Do plantio Certo Porque aí Ele não cria Aquela Aquela camadinha Compactada Superficialmente Beleza pessoal Então aqui Vocês estão vendo As linhas de plantio Então ele está O solo Tem bastante Dificuldade De romper Mesmo Então o trator Ele sofre Bastante Na subida Então ele Praticamente Igual eu falei Para vocês Ele vai no Doze Mesmo Então está aqui Pessoal Então a gente Parou Deu uma paradinha Ali Para resolver Um probleminha Ali De A questão De uma engrenagem Ali Que a gente Vai ter que fazer Um pequeno ajuste Mas já estamos Descendo ali Na internet Para resolver É isso aí Ligar para os amigos Ali para resolver Beleza? Finalizando mais esse vídeo Gostaremos de agradecer A Deus pela vida Pela saúde Pela família Pelos amigos Pedindo a Deus Por essa nossa safra Por todos os agricultores Aqui que trabalham De sol a sol E que a gente Deposita toda a nossa esperança E todo o nosso investimento Toda a nossa confiança Nossa fé Na próxima safra E a gente depende Lá de cima Então não tem o que fazer Então a gente pede A Deus que abençoe A nossa safra Começando ela hoje E é isso aí pessoal Um grande abraço A todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Até lá E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.